Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou fazendo esse vídeo hoje aqui pessoal para agradecer, agradecer os inscritos que eu tenho no meu canal, pessoal que estão vindo se inscrevendo. Sem vocês o canal não cresce. Então estou muito feliz, muito agradecida mesmo, tá bom pessoal? E aproveitando também pessoal, o meu marido também tem um canal, o nome dele é José Carlos Perini, o canal dele é sobre programação, tem algumas vídeo-aulas lá, quem gostar dos vídeos dele se inscreva lá no canal dele, tá bom pessoal? Dá uma passada lá, se vocês gostarem, você se inscreve lá, tá bom? Tem umas vídeo-aulas muito boas para o pessoal que estão fazendo universidade, né? Ele tem algumas vídeo-aulas lá. Esse é o Rex. Oi, o Rex. Então tá bom pessoal, o tempo aqui deu uma mudada, né? Nós estamos no início de maio e não esfriou muito. Para falar a verdade, não esfriou nada, né? Esse mês e hoje já deu uma esfriadinha aqui. É muito bom, eu adoro frio. Eu sou aquela pessoa que gosta mais de frio do que calor. Então tá bom pessoal, o vídeo de hoje era mesmo, né? Sabe aqui? O vídeo mais era para poder estar falando do canal lá do meu marido José Carlos Perini. Espero que os amigos que venham no meu canal gostem dos meus vídeos e se inscrevam também, né? A gente fica feliz porque sem vocês a gente não consegue, né? Crescer o canal. Tá bom pessoal? E fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus. Um abraço.